Olívia e o efeito catnip Ei menina Ah papê É o catnip Hum É o catnip que está deixando a menina Assim Fofa Linda, gotosura Olha o ratinho Olha o ratinho que eu estou a escuro aqui Hein Olha o ratinho A mamãe Onde está A mamãe Esmeralda Esmeralda Vem querida Vem Não precisa ter medo Vem Fofura Vem querida Vem Sem medo É isso aí Essa é a minha primeira Essa foi a primeira que apareceu Né Lindona Good Doe